E pra quem está procurando panelas, aqui tem muita variedade de produto. Não tem Instagram somente presencial, tá? Vou deixar o contato no final do vídeo. Aqui eles vendem os kits e vendem também a parte. Então é só vir aqui presencialmente pra dar uma conferida. E esse daqui é o endereço pra vocês ou o contato do telefone fixo. Tem o e-mail também.